Agora eu quero falar com você, que tem uma religião, um exemplo católico, evangélico, testemunho de Jeová. Quero falar diretamente com você, e não sou eu falando, eu vou provar aqui dentro, é Cristo falando. É uma questão de inteligência, de sabedoria, de personalidade e de caráter, para que você mude de direção e aceite Jesus em Espírito e em verdade. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo meu intermédio. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de beber de graça da fonte da água da vida. Só ele cura, só ele liberta e só ele salva. Prestem bem atenção. Mateus capítulo 23, versículo 15. A probabilidade de vocês irem para o inferno é duas vezes maior do que uma pessoa que não tem uma religião. Que simplesmente aceitou Jesus em Espírito e em verdade. E eu vou provar. Ai de vocês, mestre da lei, fariseus e hipócritas. Mestre da lei, religiosos daquela época. Fariseus, religiosos daquela época. Saduceus, religiosos daquela época. Pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. Sua, não é dele, que Deus não criou nenhuma religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa, preste atenção, duas vezes mais merecedoras do inferno do que vocês mesmos. Meu Deus do céu, que tristeza. Levei 20 anos para aprender isso daqui. 20 anos frequentando igrejas evangélicas. As maiores denominações desse país. Mas Deus um dia me separou. Abriu a minha mente e o Espírito Santo entrou a partir do momento em que eu busquei. Busque e acharás. Bom, vamos lá. Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 12. O julgamento final. Comprovando o que eu falei lá atrás. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Tudo que nós falamos, vivemos, todas as nossas atitudes estão sendo anotadas. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados, prestem bem atenção. Eles não foram julgados porque eram católicos, evangélicos, judeus. Irmão, eles foram julgados, os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, falado. Conforme estava escrito no livro da vida. Tudo que tu faz aqui, meu irmão, está sendo anotado para ser posto no grande julgamento, no dia do grande trono branco. Aí o Omar entregou os mortos que haviam nele. A morte ou o mundo dos mortos também entregaram o que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que... Ele repete de novo, com o que cada um havia feito. Não é porque você tem uma religião que você vai para o céu, meu irmão. Muito pelo contrário. Não sou eu dizendo, estou provando dentro da palavra de Deus. É uma questão de caráter, mudar de direção. Então a morte ou o mundo dos mortos foram julgados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Segunda e definitiva morte. É dessa que nós temos que escapar. Eu me coloco aí junto com vocês, tá? Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo, tormento, dor, ranger de dentes para a eternidade. Depois dessa, meu irmão, se você continuar achando que a tua religião está te levando para o céu, que aquele homem que está lá em cima do púlpito, te cobrando dízimo, que nunca existiu na Bíblia, está te levando para o céu, tu está lascado. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.